De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com uma população de aproximadamente 700 mil habitantes, a Zona Norte de Manaus vem acompanhando o desenvolvimento comercial juntamente com o geográfico. Prova disso são os aproximados 600 mil metros quadrados onde está sendo construído o mais novo shopping da capital. Está investindo algo em torno de 300 milhões de reais nesse empreendimento. A aposta nesse empreendimento foi em função de toda a viabilidade, de todo o vetor de crescimento da cidade que nós entendemos que é para essa região, uma região comercialmente desassistida ainda, urbanisticamente desassistida, diariamente desassistida e a gente entende que esse vai ser o comecinho do crescimento que está vindo para essa região. Esse empreendimento vem ao encontro da sociedade, ao encontro da região, geração de empregos, renda por municípios, divisas por municípios, ou seja, vai aquecer a economia. Localizado no bairro Nova Cidade, o shopping realizou nesta terça-feira a entrega das chaves para 253 lojistas com grandes marcas já confirmadas. É a nossa primeira loja em shopping, então a gente está apostando muito realmente nesse empreendimento e essa região já era uma região que a gente atendia, algumas lojas me atendiam, então foi basicamente para a gente uma oportunidade de poder se aproximar de clientes nossos em grande estilo. Agora está continuidade no projeto de engenharia e de arquitetura e trazer o público para servir os serviços odontológicos com bastante qualidade. Além de todos esses benefícios, o shopping já está gerando cerca de 10 a 11 mil empregos diretos e indiretos. Números esses que tendem a aumentar até a data de inauguração, que já está marcada para o próximo dia 11 de novembro.